Salve, salve, galera! Demorei um pouquinho, mas tô de volta aqui. Então, mais um arranjozinho aqui pra vocês, muito simples. Vocês vão entender por quê. Porque ele tem dois ciclos básicos assim, e isso se repete, né? Então, vamos lá. A introdução é isso aqui, ó. Vou fazer de uma vez, porque é bem fácil mesmo, ó. Entendeu? Arma o Dó sem esse dedo, ó. Depois a Sol solta. Aí um Dó menor. De novo. Assim, né? E repete isso. De novo. E aí vem a música. Só mudou o baixo. Aí tem isso aqui. Como se fosse um Mi, né? Que é um Sol, na verdade. Só que é sem a pestana. Aí fica esse Mi. Mesma coisa daqui. Né? Ó. O mesmo Dó menor, só com baixo aqui no Sol. Introdução. Pode variar aqui também, se quiser, ó. E aí, repete. Pode botar aqui também, ó. Gosto de perder a hora, mas sei que já passou. Dó com baixo em Sol. E menor. Pode ser aqui ou aqui, né? Aqui você pode fazer Dó menor ou esse reacenido. A lua que eu... Né? A lua que eu te dei... É, vem a segunda parte. Tem várias opções, ó. Entendeu? Tem assim também. Pra brilhar por onde você for. Mais uma. Pra brilhar por onde você for. Né? Todas terminam aqui nesse acorde. Me queira bem. Ou me queira bem. Pode ser também. Ou me queira bem. Durma bem. Dó menor também com baixo em Sol. Isso aqui. Meu amor. E volta. Moleza, né? Bom, é isso. A gente vai se falando aí nos comentários. E deixem mais músicas pra gente trocar ideia aqui. Valeu? Espero que tenha ajudado. E um abraço.